Salve galera, sejam muito bem vindos ao canal, hoje vou estar trazendo mais um jogo da Liga Pestubers B 2018, chegamos aí a sétima rodada, é isso aí a sétima rodada já, estamos ali se aproximando aí das finais né, dos jogos finais, e hoje vamos estar enfrentando aí o Edson do canal My Pass o Edson que é o grande líder até o momento, a gente vai estar enfrentando ele aí, vai ser dureza pedreira pela frente o nosso time, vamos carregar, o Pastore veio ruim aí, o nosso meio atacante vamos pôr aí o Abdul Rahman e o Edson vem ali com o Sérgio Rico, o Pichek, o Manola, o Zonaldo, o Terávio Esquerdo ali daí tem o Volante de Borra, Gundogan meio atacante dele ali, não sei quem que é também Bolasier, o Poulsen, tomar muito cuidado aí com esse Poulsen, é um dos artilheiros aí também belo time aí, do Edson vamos ficar atento aí, tomar todo o cuidado que ele tá na liderança não é por pouco né não tá fácil homem então esse aí, acho que vamos assim mesmo toquei ali o Varene pra ficar ali exatamente na marcação do Poulsen mudar aqui o nosso estádio tudo pronto aí tudo certo e vamos lá então dar início aí a partida sétima rodada da liga Pestubers B 2018 canal Sapu Pés vs canal My Pés e rola a bola aí para os primeiros 45 minutos e lá vem o My Pés ali atento aí com esse Poulsen perigoso matador vamos lembrar partiu o lembrar para o nosso meio atacante Zielinski que voltou ali Vard tentou o passe vamos Abdurrahman invadiu tocou batendo o contrapé para fora olha a jogadinha ali bem trabalhada se eu bato ali do outro lado era gol essa Edson já apertou start ali vai dar alguma mexida vamos aguardar aí nosso amigo voltar vai ajeitar de certo alguma marcação ali alguma coisa só voltou bola em jogo novamente Poulsen já ganhou ali já vim para cima chegou Varane firme Zielinski Zielinski vamos Zielinski vai para cima foi para cima deixou para trás ali o que ele vai fazer vai cruzar cruzou chegou antes a zaga quase sobrou a bola ali vamos Abdurrahman tentou passe errado lá vem ele ali na resposta foi desarmado ali pelo nosso volante que é o Bruno fica um bate e rebate ali um perde e ganha lá vem o Bruno tentou voltar mais à frente tentou passe mas a zaga antecipou bem orelhana foi desarmado novamente e será que é escanteio só tiro de meta que isso juizão segue o jogo aí começo do jogo aí bem disputado né disputado na vem ele ali com o Poulsen um pouco longe aí da área o centroavante Poulsen lá vem o Poulsen mandou o guardo tá lá Poulsen abrindo o placar aos 14 minutos um chutaço ali de fora da área vamos ver mais uma vez no replay deram espaço ali ele fuzilou goleirão foi na bola mas recolheu a mão parece ali vamos ver aí mais uma vez abriram ali a zaga aí emendou de fora o goleiro foi mas foi com a mão desmão de alface né mas tá aí então o Edson abrindo o placar aos 14 minutos aí canal sapo pé zero canal mais pés um fora de casa e ele vem surpreendendo lá vem o Vard tentando a resposta foi desarmado ali lá vem ele ali pela lateral com o Pichek Bernardeski Poulsen vamos encostar aí um no Poulsen né vamos dar espaço aí pra ele mostrou aí olha lá o passe para Boulassier Boulassier cruzou guardou tá lá aí o segundo gol canal bypass Poulsen novamente aí aos 19 minutos fazendo aí o segundo gol ampliando a sua vantagem Zaga ficou dormindo ali ah como diz o Milton Leite que fase bola invertida ali Boulassier foi pra frente cruzou e o Poulsen totalmente livre ele só escorou para as redes Zaga totalmente morta ninguém foi na bola goleirão ele só viu a bola entrar para o fundo das redes tá aí então 2 a 0 para o canal MyFest aos 18 minutos ele vem aí tentando mais vem lá com o Boulassier Poulsen lá vem o Poulsen abriu ali para o Bernardeski Bernardeski foi Varane desarmou ali Bruno ligou tentou ligar para Lemar deu certo vamos Lemar vamos pra cima partiu Lemar deixou um pra trás deixou dois pra trás vamos Lemar vamos fazer alguma coisa lá vem o Lemar tentou mais um drible ficou ali perto de ganha bola sobrou ali para o Bernardeski aí tentou passe mais à frente lá vem o Poulsen lá vem o Poulsen já deixou pra trás Murilho tentou o passe ali vamos Murilho dá um bicão pra frente vamos facilitar ali atrás bola ficou ali com agora com o Boulassier Boulassier tentou o passe chegou ali Abdurhaman Zieliński Oreljana mais um passe errado nada dá certo aí lá vem ele ali com o Boulassier Boulassier Bernardeski tentou o passe mais à frente bola fica ali vivo na área vamos tirar essa bola daí sobrou ali com ele novamente Abdurhaman fica um bate-rebate ali sempre sobrando essas bolas já ia emendando ali no chute a defesa aí do goleirão depois a bola ali para o Oreljana bela reposição Abdurhaman hoje aí no lugar do Pastore né que veio setinha para baixo a gente não conseguiu chegar com perigo somente naquele primeiro lance lá a gente bateu lá no contrapé e bola foi perto lá passou raspando a trave mas no mais a gente não conseguiu aí chegar nem perto da área né já ele as chances que ele teve de sobre aproveitar bem aí e por isso está 2x0 aí para o canal MyPass dentro da nossa casa né a gente jogando em casa e vamos perdendo aí bela inversão ali Bolasier sendo bastante acionado aí né o Bolasier o Poulsen dos jogadores aí destaques do time e do Edson Zelinski tentou mais à frente ali a bola ficou viva ali no meio olha que corta a luz ali do Poulsen chegou bem a zaga essa ligação direta ali não está surtindo efeito hoje e ali o escanteio vamos se aproximando aí do final do da primeira etapa 44 minutos olha a cobrança do escanteio ali quem chegou passou por todo mundo é isso aí e o juiz decidiu aí terminar sem acréscimo o canal só para o PES zero o canal My PES dois as estatísticas do jogo é 59% eu posso dar bola aí para o My PES a gente deu um chute enquanto ele deu três chutes e fez dois gols vamos colocar aqui uma pressão ofensiva tanto aí para cima e vamos ver se a gente consegue pelo menos empatar ou descontar né vamos assim mesmo bora lá para as emoções finais aí de canal só para o PES zero canal My PES dois lá vem ele ali lembrando aí galera se inscreve em todos os canais aí na descrição aí do vídeo acompanha lá o jogo da volta no canal do My PES também tem aí na descrição do vídeo o link lá do painel da Top PES Brasil onde você acompanha a classificação acompanha lá a assistência as artilharia acompanha lá tudo lá no canal no painel da Top PES Brasil beleza lá vem ele ali com o Poulsen lá vem o Poulsen para cima só dá o Poulsen na partida né desarmado mais uma vez ele vem ele bateu quase mais um gol ali do Poulsen bola tocada errada ali bola perdida aliás ele emendou ali passou perto essa bola aí já começou assustando aí novamente já vem ele ali com o Poulsen foi para cima esse espaço aí da Zaga guardou aí mais um gol no canal My PES 3x0 essa Zaga hoje está mamãe abriram abriram tudo ali ficou ele livrinho só empurrar vamos ver o replay aí e de pra cima foi pro lado ficou cara a cara ali com o goleirão não desperdiçou eita eita essa Zaga mais uma vez aí o replay a vez de ir pra cima foi lá pro lado e deixou aberto ali deixou todo o corredor agora então aí canal My PES 3 canal só pés 0 em casa vamos aí tomando um sacode 3 gols aí do Poulsen Poulsen é bugadinho Poulsen vai vir ele de novo ali vamos Zaga Murilho dá um bicão pra frente afastando será que sai essa bola sai 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 evitou a saída ali mais um passeado Poulsen Bela abre ele para Zunovic mais um gol aí do My PES tá lá o quarto gol uma roubada de bola ali e ele aproveitou mais uma vez não perde o gol né chega na cara do gol ele faz a afinização boa por ser mais uma vez lá a zaga foi deixou passar e ele não desperdiçou aí 4 a 0 em casa que goleada hein zagueiro ficou deu bota ali no vento comemora time do My PES 60 minutos e 4 a 0 para ele torcer aí para esse jogo acabar logo senão vai ser pior né do jeito que está mais um lançamento e a zaga está lá vai ficar cara a cara ali mais uma vez oposto e a gente não conseguindo criar nada a gente não conseguindo chegar está bem postada a zaga dele ali lá vem o Leymar tentou cruzamento cruzou e ainda as que vai para o gol o coleiro pega né que dia esse hein amigo da rede globo Leymar tentou passe bola rebatida ali e lá vem ele ali com o Bolasier sempre acionado o Bolasier para Poulsen lá vem Poulsen ele pela lateral já abriu ele para o Poulsen quase a zaga mais uma tentou ali o chute faltava o goleiro aceitar esse daí estava feito o Belo corta-luz ali lá vem o Zelinski a gente não conseguindo criar nada Murilo tocou ali vamos Leymar esperança é você vamos Vardir ai Vardir agora vamos Vardir é agora vai 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 ai falei que vai pro gol o goleiro pega bela jogada ali do Vardir deu sorte na primeira na segunda ele limpou bem colocou e ainda o goleiro pegou ai que fase mesmo nada dando certo aí no jogo de hoje cruzamento voltou pra fora a gente não está conseguindo criar as jogadas que cria podia ser gol né bem batido as chances ali mas o goleiro aí fazendo umas ótimas defesas fez duas defesas ali pelo menos na cabeçada e essa aí com o Vardir lá vem o Leymar foi pra cima Leymar vamos Leymar partiu Leymar tentou mais um drible ali foi pra cima desarmado tentou resolver sozinho ali não deu certo e lá vem ele ali com o Bolasier Bolasier foi pra cima Orelhiana tentou ali fazer cobertura essa eu adivinhei que ele ia fazer isso a gente já tentou ali para o Leymar vamos Leymar ai não tá passando essa bola e lá vem ele ali na resposta olha ali que metida de bola mais um gol quer ver tá lá o quinto gol mais uma vez a Zaga só olhando Zaga apertei ali para dar o bote eu já tava lá atrás conseguiu dar o bote ali que chocolate do Maipass para cima da gente 5x0 em casa não tá fácil o jogo de hoje isso que eu falei para terminar logo vamos torcer para terminar logo aprovechando não ser maior se não acaba logo esse jogo tem uns 83 minutos mais um passo errado ele veio se jogar na Zaga vai passar vamos ver tentou o chute ali Victor Ruiz tirar essa bola daqui senão mais um gol hoje hoje não dá para facilitar nada dando certo para a gente lá vem passe errado ali Varane entregou ali lá vem o Pulse vai botar na frente se botar na frente até que enfim conseguiu ganhar um ali olha aí ó livrinho vai emendar pegou o goleiro acho pegou foi escanteio ali mais uma enxada de bola ali essa o goleiro foi bem até que defendeu o Subazic 90 minutos aí zero decréscimo escanteio aí cobrou escanteio tira vamos tirar sobrou Mendoi para fora até que enfim acabou o jogo aí canal sapo pé zero canal mais pé cinco que chocolate aí as estatísticas estão aí o My Pass teve bem mais chances a gente teve apenas quatro oportunidades melhor do jogo ganhou o post não podia ser diferente fez quatro cinco gols quatro gols aí está as estatísticas onze chuta para o My Pass quatro para a gente além das duas chances que a gente teve ali que foram para o goleiro pegou então é isso aí essa foi a sétima rodada da Liga Pass Turbo USB lembrando para quem quiser acompanhar a classificação quem quiser acompanhar a artilharia as assistências dá uma olhada aí no link que vai estar na descrição do vídeo o link da Top Pass Brasil também acompanha o jogo da volta lá no canal do My Pass será que foi diferente desse jogo aqui na minha casa acompanha lá para você ver como é que foi o jogo também se inscreve em todos os canais se inscreve no canal do Edson e se inscreve em todos os canais que estão na descrição do vídeo para ficar por tudo que acontece tanto na Liga A na Liga B na Liga Pass Tubers B 2018 beleza então é isso aí vamos lá esquecer essa rodada esquecer esse jogo vamos para a próxima rodada tentar melhorar tentar não passar tanta vergonha assim mas acontece tem jogo que nada dá certo tem jogo que tudo dá certo como diria dia da caça tudo caçador e hoje nada deu certo para a gente mas vamos lá ainda temos mais algumas rodadas e vamos lá mirar a classificação então é isso aí quem não for inscrito se inscreva no canal quem puder deixar o like eu agradeço e quiser deixar aí nos comentários alguma força para mim agradeço beleza então é isso aí valeu até a próxima rodada da Liga Pass Tubers B 2018 fui 8 3 2 3 5 6 9 10 11 12 23 14 16